A cidade de Matinhos ficou pequena ontem à noite perante o público que acompanhou o show do cantor sertanejo Luan Santana nesta sexta-feira. Com a tornei Luan Siri 2.0, o artista embalou a noite com os principais sucessos que ele tem na carreira, né? Este já é considerado o show com o maior público até o momento, de todos que já aconteceram, né? 130 mil pessoas nas areias da Praia Brava de Caio Bá. Dá uma olhada. Com Deus é Muito Bom, um dos sucessos mais recentes, Luan Santana deu início a um dos maiores shows do Verão Maior Paraná. O show faz parte de sua turnê de trabalho. Vamos mais de Matinhos! 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 Até o momento, este foi o recorde de público. Na noite do show, a expectativa era de pelo menos 100 mil pessoas. Com uma carreira consolidada, até mesmo internacionalmente, sendo uma das maiores vozes da atualidade, o cantor reuniu fãs de diversas regiões, como a Maria, que veio de São José dos Pinhais. Minha mãe gostava muito dele. Infelizmente, ela não está aqui. Mas aí, ela todo dia tocava uma música quando eu tinha seis anos. E foi crescendo, foi crescendo, até que estou aqui, né? Ela deixou ouvir e me deixou. Mas eu amo muito o Luan. Que hora chegou aqui para estar na grade? Meio dia. Cheguei meio dia, correndo aqui, dando licença para todo mundo, para ficar de olho nele. E a primeira vez que está indo no show ou já foi em outros? Primeira vez que eu pude vir. Saber o que fazer Este foi o primeiro show para muitos fãs. Em compensação, outras já até perderam a conta de em quantos foram. A Raíssa está no seu terceiro. Mas quando tem show, a gente sempre vai. É uma experiência única, muito bom. Quantos shows já foi? Esse é o terceiro. E olha, estou vendo seu cartaz que você tem um girassol na costela. Qual que é o significado aí dessa tatuagem? É da música do girassol. O maldito girassol. E aí você teve que reajustrar também. Aham, eu tatuei. É a música preferida? Não é a preferida, mas é boa. E como que vai ser curtir esse show pertinho dele? Muito bom. O primeiro show na grade. Este foi um dos shows mais esperados dos tantos que irão acontecer aqui em Matinhos. Com mais de 20 músicas, a Sua Santana trouxe sucessos antigos e os mais recentes. Todos na ponta da língua, principalmente dos fãs. O Paraná tem o turismo mais seguro do Brasil. O Paraná não merou educação, não merou insustentabilidade. O estado que mais gerou emprego com carteira assinada. Praticamente não tem desemprego no Paraná. Tudo isso refletiu nesse momento especial que o governo do estado fez uma grande programação. Artística, turística, cultural, esportiva. Para estar nesse momento, o SES Nacional Show de Lua Santana explodiu. O governador Ratinho Júnior fez com que o investimento viesse para Matinhos e para o litoral do Paraná. E o paranaense está curtindo tudo isso. Mais de 100 mil pessoas, um show internacional, Lua Santana, Jorge Matheus, Cleito e Romário. E dois meses de show. Eu penso que o Paraná está muito bem representado e representado com amor, com carinho, com humanismo. Entre os grandes sucessos em balados já no início do show, O público pode cantar junto músicas como Quando a Bede Bater, A Bala Emocional e Morena. O público bem diversificado. Afinal, o cantor atrai fãs de todas as idades, como o pequeno Yuri, de apenas seis anos. Yuri, que história é essa que você é fã do Lua Santana desde a barriga da tua mãe? Ela botava o celular com a música dele lá na barriga dela, quando eu estava dentro. Aí eu ficava chutando para ela conhecer ele. E é a primeira vez que você está indo no show dele? Primeira vez. Está animado? Que música que você quer escutar, Adé? O Etero da Paixão. Essa é a preferida? Sim. E assim como Yuri, muitos queriam escutar as músicas antigas. Os primeiros sucessos ainda do DVD Tôr de Cara. O Arthur tem oito anos e confeccionou o seu próprio cartaz. Ontem eu voltei da casa da minha avó. E daí minha mãe tinha comprado cartolina para a gente fazer cartaz. E daí eu fiz o cartaz hoje, de manhã. Acordei sete da manhã para vir até aqui. Acordei sete da manhã e cheguei meio dia. Para ter noção de como é longe. E também, eu adoro Lua Santana. Minha música favorita era a ilha, mas no dia que lançou o Deja Vu, virou minha favorita. É muito boa aquela música. Pela grade lotada, fãs com faixa e cartaz dava para ver que o que não faltava eram os chamados fãs de carteirinha. A família do Pedro, por exemplo, toda a Lua Nete. Saí de Itajaí e eu acordei nem sei. Seis horas. Seis horas. Seis da manhã. Olha, muito fã do Lã Santana. Como que é essa história? Sou muito, muito fã do Lã Santana. Que música que é a tua preferida? Ilha. Ilha? Sabe um pedacinho dela para cantar para mim? Canta então. Me ajuda. Também vou procurar um amor em outro planeta. Guarde seu ciúme em qualquer gaveta. Primeiro a gente peita, depois a gente aceita que amores vêm. Amores vão, você vai para o chão, voltar para o chão. E este amor do pequeno Pedro é totalmente influenciado. E a tia influencia nesse gosto do Pedro também. Demais, né? Desde os três aninhos, eu acho que eu sou fã dele. Foi passando de geração em geração. A mamãe, a tia e ele. Mais de uma hora e meia de show. Sucessos que marcaram famílias, amigos e muitas histórias. E que mostram o motivo do porquê do cantor ser tão apreciado. Ainda mais aqui no Paraná. Tá filmando? Filma isso que isso vai entrar para a história de Matinhos. Prepara aí com a mão no chão. Assim. Vem, vem, vem. De um lado pro outro. Quero ver. Que que é isso, meu Deus do céu? Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido. Vem, vem. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja do povo. Gente, olha, eu nem sei o que dizer desse show aí. O governo do estado anunciou agora há pouco um público de 136 mil pessoas. Mas o Luan, ele postou nas redes sociais, foi um recorde de público ali de 150 mil pessoas. O fato é que tinha muita gente mesmo. E entre tantas essas pessoas, olha que personagens incríveis que a Ana encontrou, né? Vou citar as crianças aqui, o Yuri, o Arthur e o Pedro. Gente, levantaram cedo, produziram cartazes ali, né? O Pedro, que foi o último ali, sendo totalmente influenciado pela tia dele. Olha, que incrível, que incrível demais. Vou ficar desse lado aqui, ó, que daí eu consigo mostrar melhor aqui um pouquinho mais esse show pra vocês que aconteceu ontem. Olha, audiência incrível, incrível, incrível da TVCI também. Eu quero agradecer a todos vocês aí por acompanhar junto conosco. Muita gente não pôde ir presencialmente até Matinhos, né? No palco do Verão Maior do Governo do Estado. E aí ficou sintonizado aqui na TVCI junto com a gente que estava fazendo aqui essa transmissão, então. Olha, muito obrigado de coração, viu? E que alegria ver esses fãs tão dedicados, né? Como é bacana isso, essa demonstração de amor, de carinho e de ternura, né? Olha, muito obrigado.